Fala galera, como o Mikasa está na área e bora de dica. Seguinte, posteriores de ombro, tá? Será que você treina certo os posteriores de ombro? Então bora ver. Prestem bem atenção nesse movimento, gente. É bem rápido o vídeo. Esse movimento aqui não está errado, tá bom? Posteriores de ombro. Porém, a gente vai fazer uma alteraçãozinha nesse movimento aqui. Carol, por gentileza, flexiona o tronco um pouquinho pra frente. Não precisa nem pegar na carga. Vamos lá, vamos explicar aqui pra geral. Como é que tu estava movimentando isso aí? Certo. Galera, preste atenção. Mão, o antebraço dela e o ombro. Cotovelo e ombro, tá? Faz de novo, Carol. Pronto. Agora vamos consertar aqui pra depois a gente fazer a continuação do vídeo. Cotovelo está voltado para cima. E o movimento vai ser esse aqui, ó. Certo? Vai lá, Carol, faz. Posteriores de ombro também. Ok? Vou explicar uma coisa pra vocês aqui, bem rápido. Então, gente, como vocês puderam ver, ambos os movimentos não estão incorretos. Estão certos, beleza? Porém, existe uma diferença. No primeiro, no movimento de abdução, quando você está abrindo, contraindo, você tende a usar mais força, porque você está com o braço estendido, beleza? E acaba que cansa mais a musculatura. Bem, tudo bem. E tem muita gente que não consegue executar esse movimento com o cotovelo projetado para o alto, que é o correto. Quando você projeta, faz uma rotação do seu cotovelo, você tende a trabalhar mais costas do que a posição posterior do ombro. Então, essa segunda parte que eu mostrei pra vocês, que Carol fez o movimento com o cotovelo projetado para o alto, vocês ativam, sim, de melhor maneira, o seu posterior de ombro e seu trapézio. Então, fica a dica, tá? Se inscreve no canal, segue lá a Carol, vou deixar aqui na descrição do vídeo e bora pra próxima.